No ar mais um Fazemos Qualquer Negócio pela sua TV Guará e pelo portal Guará.com. Muito obrigado pela sua audiência, estamos juntos aqui na televisão para trazer conteúdo diferenciado para você. E atenção, nessa quinta-feira tem as melhores vendas da sua TV. A gente recebe a visita da empresária Leni Giffon, ó, bela pronúncia, que está à frente da Neon Ideias Luminosas. Hoje a gente também roda a entrevista exclusiva com a banda Altas Doses, que vai estar na Fuzine no sábado. O Quarentena Rock acontecendo para você. Tem o quadro Boca de Confusão com a querida Will na cena Fuxico, é, na sua televisão. E a gente recebe aqui também, no palco, a rainha das dublagens e imitações de São Luís, Tati Sodré, querida amiga talentosíssima, que vai estar aqui ao vivo com a gente, aqui com a sua Paula Baratio e outras, né, imitações, personagens e fiel. Ela é incrível estar nas redes sociais e, pô, você vai gostar, vai ser uma bela entrevista. Agora vamos falar em qualidade, credibilidade e referência na vida das melhores marcas de roupa. Preste atenção, eu estou vestindo Missa Mister Glant, tá? É só goste elegante, tá lá na Missa Mister Glant. Agora é Glen Closet. É claro que eu estou falando da Glen Closet, fica ligado. A Glen Closet já está de coleção nova, com diversas opções em cintos femininos e peças jeans. E ainda tem promoção de 20% e 50% de desconto em peças sinalizadas. O telefone de delivery da Glen Closet é 8504-2227. 8504-2227. 8504-2227. Glen Closet! Mas vamos lá, ó, eu preciso aqui só higienizar a minha mãozinha. Pessoal, aqui na TV Guaraj a gente instalou esse aqui, que foi um totem, né, colocado pela Neon Luminosos nessa campanha contra o coronavírus e pra higiene. Pessoal, álcool em gel não foi feito só pra, né, essa questão dos vírus, não. Qualquer tipo de sujeira que você tiver na sua mão, se tiver na rua, comer, qualquer coisa, o álcool em gel é fundamental pra que você possa ter, né, segurança na hora de manusear seus alimentos. Então, deixa eu colocar aqui. Oi, oi. Fazer uma limpeza. Olha só, você pode instalar a sua empresa, inclusive, é um trabalho maravilhoso, instrutivo, né, e chama atenção realmente pra organização e coloca segurança dentro da sua empresa, dentro da sua vida. O álcool já é bom, é daquele de cão, fora, cheirosinho. Presta atenção, Neon Ideias Luminosas tem pra você esses serviços e outros incríveis, inclusive, que nós vamos colocar neste programa de televisão. Beleza? Presta atenção, ó, tem aqui nesse programa de televisão esse formato, inclusive, copiado pelo SBT, pelo Danilo Gentili, da gente prestigiar os empresários, os empreendedores, as pessoas que verdadeiramente colocam o país pra girar, porque não tem jeito, quem contrata é o microempreendedor, o grande empresário, o médio empresário. Sabe por quê? Porque a mãe cria o menino, geralmente, pra ser advogado, pra ser doutor, ou pra passar no concurso público, seja lá pro que for. Apareceram um monte de profissões novas, outras se instigiram, mas no fim das contas, quem se sustenta, né, quem coloca emprego pro povo é o comércio, são as empresas, são aqueles que no CNPJ tiram o seu sustento e que pagam um monte de impostos pra sustentar essa grande máquina que é a nação brasileira. Portanto, nós prestigiamos essa galera que trabalha aqui o seu o tempo todo e que tem criatividade. Por isso, com muito prazer, com muita honra aqui no Fazemos Qualquer Negócio, recebemos a empresária Lênine Gifoni, que está à frente da empresa Neon Ideias Luminosas. Lênine, pode entrar, obrigada pela sua presença, pela gentileza. Boa tarde a todos. Aqui, a estrelinha é sua, que se é a estrela, você pode ficar à vontade. Que chique. Obrigado, Lênine, pela sua presença, viu? Ó, nós temos uma parceria com a Neon Ideias Luminosas, que diz respeito a essa instrução referente ao coronavírus, à pandemia, e eu tô sabendo que a Neon Ideias Luminosas, pô, teve uma sacada maravilhosa de criatividade, inclusive aqui nesse totem maravilhoso. Lênine, me explica, como é que foi a ideia desse totem aqui pra criação pela empresa de vocês? Boa tarde a todos. Inclusive, devido à pandemia, né, que aconteceu agora, do Covid, a empresa teve que se reinventar, né, não só com o totem álcool em gel, que hoje é uma sacada, hoje todas as empresas vão ter que ter, mas também nós fabricamos aquelas peças de acrílico para os hospitais, que foi de suma importância, pra o paciente não ter o contato com o médico, e também fazemos aquelas peças de proteção para todos os ambientes de recepção, também de acrílico. E esse totem, claro, foi uma sacada muito bacana, até porque a gente também personaliza ele de acordo com a empresa do cliente, com as cores dele e tudo, e é uma coisa de suma importância hoje em dia em qualquer recepção. Mas não é pra botar no pé o álcool, é pra passar na mão, gente, é. Mas é maravilhoso, eu falo com brincadeira, mas é porque atrapalha muito quando você tá com o vidrinho na mão e tal, então é muito mais prático você colocar o pé, né, e ter acesso ao álcool, e é higiênico também, porque não há o contato físico, né, com o vidro e tal. Mas, Lene, essa marca, ela é conceituada, né, o Ideas Dominosas, a gente sabe muito dos shows, dos eventos, eu queria que você contasse um pouco dessa história, né, de como a empresa tá na história dos eventos aqui de São Luís. Então, eu sou uma pessoa que eu adoro participar, fazer as contribuições em shows, em programas, a Neon já tem 30 anos no mercado, hoje ela é administrada por mim, pelo Robério, que é meu esposo, que é mais conhecido ainda, que já tem muitos anos aí, e a gente sempre procura patrocinar, assim, coisas boas, né, como empresas, como... como é que se diz? Os eventos, sabe, as coisas, onde o povo tá, né? Onde o povo está, porque quem não é visto não é lembrado. Com certeza, claro. Lene, agora conta uma coisa, é... como a criatividade é importante pro empreendedor sobreviver numa época como essa? Nessa dificuldade que vocês enfrentaram, vocês tiveram que criar outras linhas de serviço. Explica um pouco mais pra gente. Sim, nós tivemos que diversificar, né, e implantar vários outros produtos e serviços da nossa empresa agora na época do Covid. Foram aqueles que eu citei. Além disso, como é uma empresa de comunicação visual, nós trabalhamos com ACM, com inox, com acrílico. Então, hoje em dia, a pessoa não tem mais por que ficar só na mesmice. Tem que se virar, tem que se mexer. Se tá precisando de acrílico, a gente cria as peças de acrílico. Se tá precisando de totel que em gel, a gente cria as peças de totel que em gel. A gente trabalha também com fachadas, com vários outros produtos. Maravilha, ó. Inclusive, você pode acessar o Instagram e acessar tudo, né, ver o catálogo e conhecer melhor o trabalho reconhecido da Neon Ideias Luminosas. O Facebook é, atenção, Neon Ideias Luminosas, a página. Mas o perfil no Instagram é Neon Ideias Luminosas. Tá, inclusive, aqui embaixo na tela, você pode ver Neon Ideias Luminosas. E o Facebook e o Instagram é o mesmo perfil, só muda a plataforma, mas você digita, é igual. E o site é www.neonideiasluminosas.com. Leine, muito obrigado. Aqui a gente tá agradecendo também, em nome da TV Guará, a contribuição que vocês deram pra saúde dos nossos funcionários. E eu quero agradecer também, em nome da galera do Quarentena Rock, que a Neon vai estar bastante presente nesse evento do Rock and Roll, enfim, da cultura local de São Luís. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, ei, manda um alô pro teu pessoal lá, os funcionários, a galera lá, pro Robério. Conta aí qual é o pessoal que tá assistindo. Robério, com certeza, está assistindo. Amanhã, inclusive, ele está aqui no Lasca Campus. Opa, esse é forte. Pra dar entrevista dele também. E olha aí, galera. Qual é a funcionalidade do mês? O caba mais gente boa lá na Neon, hein? Conta aí. Ô, tu vai me comprometer desse jeito. Sabe que patrão não pode alojar muito funcional, senão ele pede mais, né? Então. Mas diga o que tá mais tempo lá com você na sua empresa. Olha, nós temos vários que tem 30 anos, que é desde quando a Neon foi fundada, está lá com o Robério. Não é um nem dois, são vários. Maravilha. Obrigado, Lene, pela sua gentileza, viu? De nada. Pela elegância. Neon Ideias Luminosas aqui com a gente na TV Guará. E com certeza trazendo pra você, né? Serviços criativos que mudam completamente a sua visão, tá? Atenção, fica aqui no São Francisco, tá? Os endereços estão aí pra você. E a gente agradece demais essa parceria maravilhosa com a Neon Ideias Luminosas. Vamos para as vendas mais sensacionais da televisão. Tem o delivery, alô, escondidinho. Quem aí gosta de escondidinho, hein? O escondidinho é gostosinho. Bora ver o que que é, vai. O delivery, escondidinho, São Luís. Todos os dias de 9 a 9 da noite. Aceitamos cartão e estamos no iFood. O Instagram é arroba delivery, atenção, delivery, alô, batata, S-L-Z. Alô, batata, alô, batata, S-L-Z. Arroba delivery, alô, batata, S-L-Z. WhatsApp é 8757-6709. 8757-6709. É o WhatsApp da alô, escondidinho, S-L-Z. Agora quem quer mecânico, quem quer consertar, né? O carro e tal, acredito que seja pra isso. Pra você que tá no aperreio, tá no prego, coloca aí. Mecânico Delivery, S-L-Z. Serviços de revisão mecânica, troca de óleo, filtros, velas, correias, suspensão, freios, baterias e outros serviços. Tudo com atendimento delivery, tá? O Instagram é arroba mecânico, underline delivery, underline S-L-Z. E atenção pro WhatsApp, 8841-7243. É o Roberto que tá aí atendendo, viu? 8841-7243. Aí tem a Feirinha Delivery, acaba quer comprar machixe, quer abo fruta, será que é isso? Coloca na tela, Feirinha Delivery, S-L-Z, tá? Entregamos hortifruti em São Luís do Maranhão, a domicílio e restaurantes. Faça seu agendamento online pelo link... Olha o link, rapaz! O link é enorme, você tá vendo aí, você pode anotar. O Instagram é arroba feirinha, delivery S-L-Z. E o WhatsApp tá aí na tela pra você nesse momento, tá? O WhatsApp é 8728-4027. 8728-4027, beleza? Agora, é um recado. Eu gosto é assim, é um atrás do outro. Pessoal, ó, quer saber uma coisa que eu tenho certeza? Presta atenção. O App Vida, essa empresa maravilhosa, sempre oferece soluções pensando no seu bem-estar. A operadora agora expandiu os serviços de teleconsulta para atendimentos de urgência 24 horas, além dos sintomas da Covid-19. Se você tá sentindo sintomas gripais ou algum mal-estar, pode se consultar com o médico na segurança e conforto do seu lar. Acesse appvida.com.br e saiba mais, apontando a câmera do seu celular pra esse QR Code, que tá aí embaixo na sua tela, bem aqui, ó, preste atenção. Esse QR Code, você pode aderir ao plano de saúde App Vida, ter acesso à medicina de qualidade e receber muita atenção e carinho. É com atendimento humanizado e inovação que o App Vida cuida da saúde da sua gente, principalmente nos momentos mais importantes. App Vida, vem aqui, pode assinar. Segura aí que a gente já volta! App Vida, vem aqui, pode assinar.